Hoje eu descubro quem fez isso com a caixa misteriosa Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, é o seguinte, estou aqui com as imagens da câmera de segurança porque hoje eu vou descobrir quem foi que fez aquilo com a caixa misteriosa quem foi que pintou, que pinchou a caixa misteriosa eu avisei desde o começo que eu não queria ninguém, mas ninguém perto da caixa misteriosa muito menos abrir, muito menos chegar perto, e fizeram isso e hoje eu vou descobrir quem foi que fez Eu já avisei a Thaís, se eu descobrir que ela está envolvida, ela vai pagar castigo porque eu avisei que ia ter castigo Então, a pessoa que fez isso, pode ter certeza que vai pagar as consequências E galera, bom, ficou de eu abrir a caixa misteriosa no dia 18 de abril que é o aniversário do canal Casal Furacão Cara, eu fiz essa surpresa para vocês E dentro dessa caixa misteriosa, galera, tem um presente muito especial que eu vou dar para os inscritos E o que acontece, galera? Dia 18, deixa eu só me confirmar aqui Dia 18, isso, dia 18 é na quinta-feira Hoje é quarta-feira, que eu estou gravando esse vídeo O dia 18 é na quinta-feira E o que acontece? Eu não vou abrir essa caixa misteriosa em vídeo Mas vou abrir ela em live, ao vivo, para poder mostrar ao vivo para vocês Só que é o seguinte, eu peço para vocês me acompanhar no meu Instagram Para quem não me segue, está aparecendo aqui, Thiago Furacão Vocês vão lá, me seguem no Instagram e acompanham os stories Porque eu vou passar lá nos stories o dia exato Mas provavelmente vai ser no domingo Eu vou confirmar se vai ser no sábado ou no domingo Mas provavelmente vai ser no domingo E o que acontece? Lá eu vou falar o horário exato Então, não vou conseguir dar esse presente para todos os inscritos, certo? Mas alguns inscritos vão ganhar esse presente Então você tem que estar acompanhando lá Na live, você tem que estar online lá na live Para você ganhar esse presente, fechou? Não vou dar muito spoiler aqui Mas é basicamente isso Então, vamos ver quem que fez isso com a caixa misteriosa Porque vai pagar o preço Vai pagar o preço Bom galera, já estou com as imagens aqui Então vou ter que ver Se eu consigo achar A minutagem que isso aconteceu Bora lá Bom galera, achei Achei Em uma das câmeras aqui Pegou alguma coisa Vamos ver o que que O que que acontece aqui Estou vendo um indivíduo Mascarado, parece Parece que está falando com alguém Tem Tem dois Duas pessoas Duas pessoas E Está com câmera Está com câmera Na cabeça Não estou conseguindo identificar quem que é Parece o Elton Olha, está com A outra pessoa está dando os displays Nossa É o Elton É o Elton Dá para Não, é o Elton O Elton Eu vou acabar com você Você está lascado Mano, você está lascado Olha, estão tirando onda com a minha cara Será que é a Thais O outro Chegou bem perto É ele É o Nossa Velho O Elton O Elton Você só pode estar de brincadeira Quem que é a outra pessoa Não é a Thais Será que é o Henrique Opa, pera É brincadeira Parece o Henrique Parece o Henrique E ainda escreveram o Henrique ali Para disfarçar Não é ele Escreveram errado É o Filha da mãe É o Henrique O Elton Ah, não galera Eu não acredito Que eles fizeram isso O Elton tem a chave Daqui de casa Eu acho Eu acho Não sei E eles estão com máscara Achando que eu não ia reconhecer Você achou que eu não ia reconhecer você Não é o Elton O outro parece o Henrique Não tenho certeza ainda Parece ele É o Henrique É o Henrique É o Henrique O Elton Agora eu tenho certeza Filhos Da mãe Olha lá Eles olhando Eles olhando O que que eles estão olhando Tem outra Outra Ali A outra câmera É os dois Ah, rapaziada Eu não acredito Que eles fizeram isso Eles procuraram Agora eles acharam Eles procuraram Agora eles acharam Mano Eu não acredito Que eles fizeram isso Parece que eles Não tentou Abrir a caixa Mas eles pintou A caixa inteira Opa Ficou preto aqui Pera aí Ha Só porta de brincadeira Né Eles pintou A câmera Parece que é o Henrique Deixa eu confirmar É o Henrique E ele pintou a câmera A lente da Da câmera de segurança É brincadeira ou não é? E agora? Será que eu vou atrás deles agora? Galera Seguinte Eu quero que vocês deixem Me dê uma ideia Mas uma ideia Mesmo Nossa Passou um filme Aqui na minha cabeça Que pra mim Eu quero que vocês me dêem Uma ideia Pra mim Fazer eles pagar Um castigo Pagar um risco Galera Uma trollagem Um negócio Mas tem que ser pesado Pesado mesmo Pra poder fazer eles pagar Um castigo Os dois Galera Os dois É brincadeira Cara Eu quero ver O que o Ed Vai me falar Que hoje Eu tenho que vir aqui Na parte da tarde Depois do almoço Porque a gente vai sair pra gravar Eu quero ver O que ele vai me falar Eu não vou nem falar nada Só vou falar O que fizeram na caixa Tô achando que foi a Thaís Vamos ver a reação dele Vamos ver a reação O que ele vai falar Mas ó Eu vou Eu vou Eu tenho certeza Que você vai assistir esse vídeo Você pode ter certeza Que eu vou Você vai pagar castigo O C e o Henrique Pode ter certeza Que eu vou Aprontar uma pra vocês Mas Vocês estão Errados Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou